Intubação de sossego, mesas em locais inadequados. Um chefe de cozinha peruano que trabalha em Belo Horizonte foi preso hoje pela Polícia Federal. O homem tinha um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável. O crime teria acontecido em 2010 no Peru. Ele já estava na lista de procurados da Interpol. De acordo com a PF, o chefe de cozinha foi condenado a 25 anos de prisão pela justiça. O estrangeiro, de 32 anos, foi encaminhado para a penitenciária Nelson Hungria, em contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde vai aguardar a extradição.